oi gente bem vindos a mais um vídeo nesse canal lindo maravilhoso e hoje é o dia de lavar as naves estão ligados porque ali já tem uma nave sendo lavada e aqui entendeu vai lavar nossa nave porque hoje é sábado entendeu lavar a nave dá um grau que olha só a situação da nave que tá cheia de poeira e cheia de pó já estou aqui com meus produtos tá para dar um grauzinho bom então vamos começar aqui a lavagem entendeu gente eu não vou limpar dentro porque ontem eu já di uma adiantada e então só vou lavar por fora mesmo depois eu vou encerar passar um pretinho tá entendeu bom o shampoo que eu vou usar pra lavar vai ser esse gente eu não sei a marca dele a gente comprou assim de garrafinha não vem marca nenhuma mas enfim vou usar ele que a gente gosta muito de usar ele é muito bom sabe me dá um brilho muito top no carro e aí 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 a e aí e aí e aí e aí não quer as maquininhas de fazer espuma, ta ligado? eu não sei como é que chama, umas maquininhas facinhas, um monte de espuma aqui é só na buchinha ai e que nós que lute, entendeu? ah mas eu acho que eu já vou jogar uma água logo porque ta secando, olha o solzão que ta pra lá então aqui nossa luta é pra gravar aqui com o George Latino, entendeu? o solzão aqui já secando o carro, então nós já tem que correr aqui, entendeu? já pra ligar a mangueira, já pra enxaguar o carro ai eu tenho que ir lá no tanque, ligar e voltar aqui pradim corte aqui de novo como eu falei galera, só chamar no direct, certo? eu to aceitando parceria lá, correto? se alguém quiser me patrocinar com uma moto nova também tipo assim, já tem uma boa, mas se alguém, uma 160 eu to aceitando é um convidado do canal e eu que sou a dona do canal eu não fico perdido e ele já quer fazer o propaganda de tudo já que é que eu já em cima do meu vídeo mas tá divulgando tá divulgando é tudo, já aproveita e divulga tudo já ó ai ó, enxaguar aqui e passa entendeu? movimento na quebrada não para ó movimento na quebrada sempre muito movimentada entendeu? muito bem frequentada aproveitando o embalo das petições de parceria quem quiser me patrocinar com uma 17 nós ta aceitando entendeu? porque como vocês puderam ver eu to com a roda aquela que eu ensinei no vídeo pra pintar e tal que nós filmou lá e a 17 ta foda né? então quem quiser patrocinar nós ai também com uma 17 nós ta aceitando né? no toque? ta no toque foto do Megazord caralho ó a potência do motor aí você já vem rapidão assim já secando ó já vai dando um brilho também ó um brilho no bal porque aqui tem que ser assim hoje é sábado dia de maldade ai você vai secando assim ó e o sol já ajuda entendeu? que é bom ficar isso ó hoje é sábado dia de maldade pular na casa da vizinha pegada pelo pescoço e falar vai cê vergonha aí já ta rolando um mega mega som ali de automotivo ali no vizinho de baixo mas tá sinceramente eu só não ligo o som porque senão vai dar direitos autorais nesse vídeo infelizmente e quando nós ta lavando o carro geralmente a gente liga o som pra dar uma animada né ó vou mostrar aqui como que faz aqui ó vai ver que o dia recicou vai deixar o sacado rapaziada é papo reto ó o bagulho é rápido, prático é lá na minha fábrica de pretinhos produtos automotivos prados pode ir lá no instagram lá mais de 100 mil seguidor lá tá bom? ó tem tudo a ver com estética né isso aqui é açúcar com água eu to bêbado já to louco mentira ó ó agora ó aqui é álcool né vida é álcool 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 tudo álcool aqui eu tomo todo final de semana uma dessa ó ai ó tá tremedeira que não tá foda quem tiver interessado aí ó eu moro na rua francisco gomes pato tô aceitando cesta básica eu to passando fome rapaziada olha o céu ó cara é um irmão gêmeo ali vai ver que um dia a gente se encontra pode ser você não pode chacoalhar entendeu? você não pode chacoalhar só colocou já vai e tá pronto mentira pô mas tá muito grato essa não remessa vai ter que fazer um teste e o pancadão do vizinho? né? pancadão tomou de jajá não vai ligar não vocês vão ver só vizinho essas horas mas acho que não é saveira né mano e o som dele é o que? é seco é seco ah nossa é seco não nossa é borrachado diz aí você vai ver o florzão que eu vou pôr ali já já vai ver que um dia a gente se encontra vai ver que um dia a gente se encontra vai ver que um dia a gente se encontra vai ver que uma casa toma conta vai ver que só não era a nossa hora tem que ver Eu te peço, então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Ó galera, o pretinho ficou assim Mas esse pretinho aqui a gente gosta bastante Porque ele é bem concentrado Então fica bem top Ó, a meiota ficou desse jeito E agora eu vou inserar o astra E vou depois passar pretinho nele E aí 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 Aí família, já até anoiteceu mano, terminei agora Ó, acabei de passar o pretinho Fá na roda Olha como esse pretinho é, velho Olha a diferença Do pneu sem pretinho Com pneu com pretinho Por isso que eu falo O pretinho faz toda a diferença no carro Aí inseramos Acabamos agora É que no vídeo não dá pra ver muito Mas tá brilhando bastante Mas tá brilhando bastante Do jeitinho que nós gosta E é isso aí gente Se vocês gostam desse vídeo Se vocês curtiram esse vídeo aí Já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Beleza Ó família Unhas não feitas Olha o estrago da minha unha Mas sinceramente Prefiro ver o carro assim Todo lindão Do que minha unha bonita Mas enfim Deixa o seu like aí Se inscreve aí no canal E comenta muito aí Beleza? Dá um salve aqui no canal Dá um salvinho Fala aí gente Se inscreve aí no canal É claro que não vai falar, né? É óbvio que não vai falar O Jorge quer passear Quer dar um rolê Mas é isso gente Até o próximo vídeo Falou Tchau